Meu nome é Eliana Maia, eu tive câncer faz 17 anos. Eu retirei a mama, fiz mastectomia radical, retirei a mama totalmente, né? E não reconstruí porque eu me senti muito bem. Foi uma cura, eu fiquei agradecida e até hoje eu não fiz a reconstituição, né? Porque eu penso assim, nem a lua precisa do corpo inteiro, né? Por que eu vou precisar? E eu recomendo a vocês, prevenção é um ato de amor e evangelizar é a coroação desse amor. Obrigada.